Olá, amor da minha vida! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Macumba Online Brasil. Gente, tem muitos vídeos aí. Já gravamos dois vídeos com as meninas aqui. E, cara, vai sair no decorrer aí do mês, né? E vamos postando aí na sequência. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente já tem outros vídeos já postados. Tá aqui linkado no card aqui em cima e você pode tá clicando pra você poder tá acompanhando os outros vídeos dessa sequência, tá bom? O que a gente vai nos fazer agora? É tipo o PPP. Só que nisso, voltado pra dentro da nossa religião. É. O da Ebo... O da Ebo... Eu vou te mostrar fotos de pessoas da nossa religião. São personalidades, né? Figuras públicas do Candombra e da Umbanda. E vocês vão falar pra mim se você daria um Ebo naquela pessoa. Um Ebo é se você pegasse aquela... Se você pegaria aquela pessoa. Se você falar do Umburi, é como se você fizesse ser amigo daquela pessoa. E você despachasse. E o item do despacho é como se você despachasse aquela pessoa. Tipo, se você não tem camisade, nem nada, entendeu? Isso tudo vocês vão falar baseado em fotos que eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá bom? Então, já passei uma explicação. Então, vamos pra vinheta. Pra gente dar início a esse vídeo babado, confusão e griparia que tá aqui pra vocês. Roda a vinheta! Vinheta! A primeira foto que eu vou mostrar pra vocês é de uma pessoa que eu gosto muito. Eu acho ela maravilhosa. Acho ela maravilhosa. É o Odessomi. As fotos vão aparecer pra vocês. Já podem estar falando? Vai aparecer a foto pra vocês aí no cantinho da tela. Tá bom? Pra vocês poderem acompanhar de quem a gente tá falando. Tá bom? Vou mostrar pra vocês o primeiro. Odessomi. Vou mostrar pra vocês a foto. Viram? Então, vamos na sequência. Dani. Você viu a ferida. Fazer uma ordem. A gente troca. Você daria um ebó? Você daria um buri? Ou você despachava o Odessomi? Então, né, gente? Baseado nessa foto. Então, me explica de novo. O ebó é o quê? O ebó é como se você pegasse ele. Se quisesse namorar ele, você daria, né? Você tem uma coisa com segundas intenções. Isso. Você daria um buri? É uma coisa de amizade. Não, acho que dá pra gente ter uma amizade. Né? E o despachava. Você faria um despacho. É como se você não quisesse ter contato com a pessoa. Você faria o quê com o Odessomi? Daria um ebó. Então, é bom, né? Daria um ebó. O Odessomi ganhou um ebó de Daniela e João Malu, meu amor. E você e a Gisele, você daria um ebó, um bori, ou despachava o Odessomi? Ah, daria um bori. Daria um bori nele, hein? É um bori. Por que um bori? Ah, porque ele faz essa amabó com o sol, pra sua amizade. Pra sua amizade? Isso. E olha que ele canta. Você jogou pra mim, porque ele canta muito o candomblé. Ah, tá vendo? Ele é... A família dele é toda de candomblé, o pai dele, o avô dele. Ele nasceu dentro do candomblé, ele é babado. E você, Ana Paula? Um bori também. Um bori? Uhum. Nossa, surpresa. Por que um bori? Porque eu queria amizade do tempo. Ah, amizade, pra cantar pós-chum, cantar pós-chum. Eu daria um ebó babado, do Anderson Mili, já sabe disso, que eu daria um ebó babado nele. Lindo, maravilhoso, sem pudor, pós-link, eu tô duro pra dar um ebó, já falei pra ele já. Porque eu sou duro pra dar um ebó, aquele ebó babado, eu sou duro pra dar um ebó ali, velho. É, eu sou confusão. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Outro organ que eu gosto bastante, é o organ Helder. Eu gosto dele bastante. Eu vou mostrar a foto pra vocês. E eu pergunto pra vocês. Você daria um bori, um ebó ou despachado? É um organ. O organ a gente nunca despacha. A gente dá um bori, eu tenho que dar um ebó. Porque o organ a gente, né, sempre tem que ter perto. Ah, eu vou dar um bori. Por que um bori? Não, eu não sei. Então eu ganho o organ ganho um bori de Ana Paula. De Ana Paula, né? Da Dani, Dani, Dani. E de Gisele? Bori também. Bori também e de Ana Paula. Não, bori. Ele canta muito bem. E o Darinho é bó. Claro. Eu gosto de um ebó também. Já falei pra ele que eu tô um ebó ali, babado, meu filho. Se me vir na minha, vai tomar um ebó. Meu Deus. O ebó, vai. Ele quer dar um ebó em todo mundo. Gente, mas... Você vê que ninguém te faz. Você vai dar um ebó ali. Menina. Se ninguém é esse aqui é o bori. Gosto que não. Você vai ser o marido melhor disso aqui? É. Ah, Dani. Você é muito bem. Você é do quê? Muito grande, você quer dar um ebó ali. Ah, entendi. Tá com... Ah, entendeu. Deixa eu dar brincada. Ah, entendi. É verdade. Entendi. Entendi. Tem um ebó na sua, fica na costela. É. Vou poder nem ligar. Que o babão deixa... Entendi, entendi. Gente, eu vou botar pra vocês agora. O purizinho tabaque. Ele não é organ, mas ele faz o trabalho de organ nas redes sociais, tocar no tabaque. É o purizinho. A gente chama ele de... É o nosso galã. Galã numa tumba. Você daria um ebó, um bori ou despachava a pureza? Eu falo, gente. Eu dou uma... Faço. Ébó, mamado? E você, Gisele? Não, eu não. Eu ia... Ah, eu não sei. Dá um bori, né? Dá um bori. Gente. Eu acho que eu não... Você tá só bori, né? E você, Ana Paula? A Ana Paula daria um ebó. Dá um ebó, né? Daria um ebó. Eu também daria um ebó. Gente, pra quem conhece o purizinho, o purizinho... Ele deixa a milícia. Olha. Mas ele é uma delícia, o purizinho. Ele é um fofo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É o Babalorichá. Rio de Janeiro. Eu não tenho contato com ele, tá, gente? Não converso. Mas eu acompanho o trabalho dele nas redes sociais. Eu gosto muito dele. É o Babá Rael de Oxagian. Olha só. Ébó, ebó. Ébó, ebó. Ébó, ebó. Ébó, ebó. Ébó, ebó. Ele tem que passar nada também. Ébó, ebó. Rael, o Rael, meu Deus. É o ebó, ebó. É o ebó, 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 gente. Não tem como. É o ebó. Gente, Rael e o Oxagian, quem não dá um ebó nesse homem? É um ebó. É um ebó. E aquele ebó? É um ebó, a Babá, né? Ai, desculpa. E você, já voltou você. Você com muda. Vai dar aí o quê? Um ebó, um bori, eu despachava. É brincadeira, nada. Não, eu tô doendo com isso. Eu tô doendo com isso. Fala, não sei. Não, é. É o mentiro merece um ebó. É ter um olhar assim. É aquele ebó. É esse o ebó. Um olhar assim, necessito de um ebó. E se possível, seja você também. É lógico. Porque só vai na certa que você quer. Não, só se eu. Entendi. Não, eu sou o Joshun, eu não posso. O Shun, uma dona da riqueza. O bom é caminho. Pode vir. Não é? Ah, o bom é que se me der. Tô parando se eu ebó. Vou mostrar pra vocês aqui também. Esse aqui é o Batalha em Jairá. Eu não converso também com ele. Mas eu acompanho e trabalho nas redes sociais. Tem muitos amigos que são amigos dele. Que é amigo dele. E me falam super bem dele. Eu não tenho nenhuma crítica a ele. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Eu já vi ele numa maconha em Belo Horizonte que eu fui. Ele estava. E eu tenho uma admiração por ele. Porque pelo que eu vi. E o que as pessoas falam dele pra mim são sempre boas referências. Então por isso eu trouxe ele pra cá. Porque aqui só entra gente babada. Batalha em Jairá. Vocês hariam um ebó. Um bori. Ou você despachava o Paitalha? Ébó. Ébó. Ébó em Paitalha? Por que ébó? Porque é bó. 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 É iradilha. É bó. É bó. É bó. É de Salvador, Bahia. Vou mostrar pra vocês. É dão vulayó. Eu quero saber de vocês, mulheradas. Vocês dão um ebó? É dão um bori? Ou vocês despacham a dão vulayó? Eu dão um bori. Bori? Bori. Eu também dão um bori no dão vulayó. Eu também daria um bori. Vou falar por que eu dão um bori nele. Porque eu conheço ele. Hoje a gente tem uma amizade, um vínculo, sabe? Nas redes sociais. Então, tipo, eu não me vejo pegando o dão vulayó, dando um ebó. Sabe? É isso. É o ebó. É isso. Eu não me vejo dando um ebó nele. Não que ele não precise. Se ele precisar, eu daria uma bó nele. Mas, né? Eu daria um bori no dão vulayó também. Por que? Mas ele tem uma cara, assim, de amigo mesmo. É. Ele é um amor de pessoa. Agora, ai meu Deus, esse daqui é meu crush supremo, tá, gente? É pai Augusto, de Lugum, né? Você daria um ebó, um bori, os pais chávam com o Augusto. Ele tem um bori de criança, sabia? Ah, eu dava um bori por causa de você, mas eu daria um ebó mesmo. Não, mas eu dou um ebó mesmo, por que? Eu sou eu do ebó, graças a Deus. Eu não sou eu do ebó, graças a Deus, eu não sou eu do ebó, tá? Eu dou ebó, tá? Eu também, é bó. É bó. Olha, tem uma cara para ela furar a olho? Não sou não. Gente, pai Augusto, é um fofo, é um fofo, é um fofo. Deixa eu ver se tem um áudio dele que eu vou mostrar para vocês. Não, vamos dar um bolita. O Augusto é um fofo, é um fofo, é um fofo. Eu tenho ele aqui, ele mandou um áudio, se você não é, deixa eu ver. Ah, não, ele mandou um áudio. Cheguei, tinha me mandado um áudio. Eu também, eu daria um ebó babado para o Augusto, porque para o Augusto, ele é um fofo, tem um sorriso. Nossa senhora. Vou mostrar para vocês aqui agora, é uma outra pessoa que eu também gosto bastante. Ai, rai, idioti. Você daria um ebó ou um bori ou despachava o rai? Eu daria um bori. Eu daria um bori. Despachava. Eu daria um bori. O rai, ele é gente boa, ele é gente boa, ele é gente boa, eu daria um bori nele. Despachava, pai. Eu daria um bori, pai rai. É, tem que despachava. Alguém tem que, alguém tem que, alguém tem que, alguém tem que despachar. Porque senão eu fico, ó, ele tem que ser despachado. É o pessoal que não tem a vida daquela mulher. É isso aí, pegar todo mundo, tem que, tem que fazer aquela linha, né? Tem que fazer isso. Ai, despachei você, porque eu sou eu. É, eu sou a gente. Entendi. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Jean Dugum. Jean Dugum, é Dugum, né? É Dugum. Ogan. Uai, eu quero saber de vocês, vocês dariam um ebó, um bori ou você despachava isso, não dá. E o, o Darymo é bori, não, não. O Darymo é bori, não, não. O Darymo é bori, não, não. O Darymo é bori, não, porque eu não despeço nada. O Darymo é bori, não, porque eu já é babado. Ele é, não, 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 não. É, lógico. Até agora, você só tem que. Até agora, você só... E mesmo assim, você se contradiz. Você fala que dá um bori, porque é muito só vindo com as pessoas de um bori. A pessoa, tipo assim, bateu na tua porta, precisa tomar uma ebola, vai fechar a porta? Não, não, é ebola. Aí tu não vai dar uma ebola? O ebola. O ebola, o ebola. É o ebola que isso, ó, não. Tu não vai dar uma ebola na pessoa? Bateu na tua porta, Gisele, que ela tomou um ebola. E aí? Ebola, lá ebola. Mas ele é da cobra mesmo. Tá, agora, gente, agora aqui eu vou mostrar pra vocês um empresário babado. Eu tenho que passar a ficha. Empresário babado. E aí suas lojas aí estão equivalentes aí, suas propriedades equivalentes a mais de um milhão de reais. Entendeu? O cara é babado. Rafael, da Origins da Fé. Você dá um ebola, você dá um ebola, daí não moriu ou você despachava, Rafael? Tinha despachado. E eu dou o ebola. Eu dou o ebola. Eu dou o ebola. Ela não é o ebola. Mas a gente tá falando aqui da questão do que coisa. Você mandou o cara, você nem deu. Mas eu daria o ebola nele. Pobrando o cara do ebola. O ebola dele, o ebola dele. Um ebola nele, ele é carregado demais. Então ele precisa de um ebola. Rafael, fala um ebola aqui. Se você estiver vendo esse vídeo, me liga, cara. Você tem um whatsapp? Fala, Lehani. Vem me dar um ebola, Lehani. Preciso de um ebola. Eu vou na tua casa e te dar um ebola. Tá? Só me ligar, pai. Eu vou aí e te dar um ebola. Tá barbado. Aquele ebola confusão e literaria, que você sabe que você precisa. Só vem na mão e te dar um ebola. Tá, querida? E deixa eu ver o que tem uma próxima aqui. Sai toda hora do meu negócio, gente. Tem mais um ebola aqui. Pra gente poder finalizar, tem um agora. Diego de Losos. Quem que é o Diego de Losos? Eu vou lá pra vocês. Ele é um influenciador digital. Mabaloli Chá. Ele é marido de Tate, tá? Mabaloli Chá. Ah, você tá colocando, mas a gente não acredita. Olha, gente, com respeito, saco. Com respeito, entendeu? Não leva pro coração. Ah, beleza. Eles são ganhados. Eu não falei que você ia malguri. Entendeu? Se soubesse. Mas eu gosto disso. Do ebola. Entendeu? É, e se ele estiver vendo isso aí, já sabe, né? Pode ir depois. Isso quer dizer que você escolheu bem. Nossa! Nossa! Você vai me dar um bolinho aí, que tem certeza? Vou dar um que é bom. Não, eu dou um que é bom. Porque precisa. É o olhar. Precisa. O olhar. Tá ficando recaído. Ai, tá ficando recaído. Tá precisando de um. De um é bom. Tá com o olharzinho meio triste. É bom, é bom. Aquela coisa aqui que tá... Só pra poder revivar o amor. Só pra poder o amor de um olhar do outro. Isso aí. Imagina. Aí vem o marido junto do planeta. Não, olha lá, velho. Todo mundo junto. Todo junto, só se tá. O é bom. O que é? O é bom coletivo. É. Isso aí. Eu daria. Dá ele e o daria um é bom lavado. Olha isso daqui. Deixa eu ver isso. Nossa. Olha o olhar. É boas focas, né? Você sabe que é o é bom, mas você já sabe que vai dar o é bom e... E vai se lascar. Tu vai se lascar. Porque o bota... E vai se dasse mesmo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Gente, eu não tenho medo, gente. É isso aí. A gente tá aí, porque a gente vai pra guerra. A gente tá aí pra isso mesmo. Isso. Assim a gente vai batalhar, vai batalhar. A gente não tá nem aí. Isso é coisa da vida. Entendeu? Gente, pra poder finalizar o vídeo de hoje, finalizamos aqui mais um vídeo, presta pra que vocês, se vocês gostarem, curte, compartilha esse vídeo, que é muito importante pra mim, compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Estamos rumo a 50 mil inscritos. Já batemos 40. Estamos rumo a 50. Posteriormente, nós estamos rumo aí a 100 mil inscritos aqui no canal. E eu quero bater isso rápido, mas por isso eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Deixem aí nos comentários também. Sugestões de temas, o que vocês acham interessante, pessoas que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu vou estar viajando no Brasil pra gente conseguir trazer pessoas aqui pro canal, trazer conteúdo e a gente vai passar... A gente vai passar carnavão em Salvador, né mãe? A gente quer... A gente tá com o projeto de passar carnavão em Salvador. O projeto tá aí. Isso, tá aí. Então a gente precisa de trabalhar bastante pra que a gente consiga o nosso carnavão em Salvador. A gente quer conhecer em Salvador. Porque a gente é de Minas, a gente nunca fomos em Salvador. Então a gente quer fazer, voltar todo mundo e a gente ir pra Salvador. Por isso que nós estamos aqui, gastando bastante conteúdo pra vocês irem, lutar e se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim. Vou passar a palavra pras meninas. Cada um, né, deixa suas redes sociais pra eu te seguir. Já vou me deixando também aqui, que vai tá na descrição do vídeo. Vai tá o link de todos os canais, de todas as meninas. Seguem lá pra dar uma forcinha a elas, acompanham elas. Elas são sempre comigo. E quando eu estiver aqui, a gente já tá fazendo os stories, acompanha lá. São coisas muito interessantes, tem muito perfil delas. Tá bom? Passa pra Dani. O Instagram é arroba Daniela Luap. Passa o Facebook, minha filha. Não, Luap. Não, não. É Ana Paula Luap. Ana Paula, ó. Daniela Luap, né? E Ana Paula Luap. E a Gisele não tem, tá, gente? Então você segue a sua dela lá no Facebook, tá bom? Beijos, liga com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.